Foi um final de semana corrido para nós, foram mais de 20 ocorrências atendidas em conjunto com o SAMU, Corpo de Bombeiros de SAMU. Dessas 20 foram ocorrências diversas. Tivemos ocorrências atendidas corriqueiras, que são aqueles maus súbitos, queda da própria altura, parturiente, a gestante que estava ali prestes a ganhar o bebê, a equipe atendeu e conduziu até o hospital municipal. Tivemos também capturas de animais silvestres, aqui no perímetro urbano. Foi uma jiboia que entrou embaixo de um veículo, ali ficou enrolada no amortecedor do veículo. Foi feita a captura pela equipe do Corpo de Bombeiros e solta no seu habitat natural. Também tivemos a captura de um pouco espinho, que estava na copa de um pé de manga em frente a uma residência. O proprietário estava preocupado, ligou o 9-3, o Corpo de Bombeiros imediatamente foi até o local, fez a captura desse animal e, posteriormente, a soltura desse animal no seu habitat natural. Também, no sábado à tarde, naquela chuva que deu, forte vento, houve uma queda de árvore. Caiu uma árvore aqui na rodovia, próximo do antigo posto ali em Paraná. Essa árvore veio cair, obstruindo a via. A equipe deslocou para o local, fez a sinalização do local, fez o corte da árvore, a limpeza e, posteriormente, a liberação da via. Também tivemos as prevenções, que nós realizamos todos os finais de semana, nos lagos. E também tivemos a prevenção, a Operação Enem. Esteve presente o Corpo de Bombeiros nas escolas que estavam realizando o Enem, levando segurança para as pessoas que estavam fazendo uso daquele local. E o último domingo, em Campo Verde, ficou marcado devido aos graves acidentes de trânsito que fizeram vítimas fatais. O primeiro deles registrado na MT-344, por volta das 14h30, onde o MPG, de 63 anos, acabou falecendo ao ser injetado do seu veículo depois de capotar. De Campo Verde até o local do acidente, aproximadamente uns 7 quilômetros, infelizmente, a vítima perdeu o controle, capotou o veículo. Segundo informações no local, passou para a guarnição, que o veículo encontrava-se em cima dessa vítima. E foi removido por populares que estavam ali ao próximo. Infelizmente, essa vítima estava sem sinais vitais. Pronto emprego já foi acionado a PM, a Polícia Civil e, posteriormente, a Politec, para tomar as providências que forem necessárias. O mesmo aconteceu por volta das 16h40, mas na MT-140, onde a vítima, com iniciais de JCBP, de 58 anos, também capotou e acabou sendo injetada do veículo e não resistiu aos ferimentos. Pouca frente ali do Limeira, um capotamento também, por incrível que pareça, outro capotamento, e é vítima fatal também. Ela não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. Agora, chama a atenção dos dois casos, né? Parece que estavam sem o cinto de segurança, né? Talvez, se estivesse com o cinto, mesmo com o capotamento, sendo um acidente grave, poderiam ter resistido, saído com ferimentos, pelo menos, né? Positivo. Infelizmente, tudo indica que estava sem o cinto, né? Até porque as vítimas foram projetadas do veículo, né? Com o cinto de segurança, já tem essa segurança, já fala cinto de segurança, já tem essa segurança de você não ser projetado, né? Pela gravidade, a gente não sabe dizer, mas o cinto, ele é uma segurança a mais, né? Se você fizer o uso do cinto, você tem uma chance. Então, nesse caso, sem o cinto, essa chance vai a zero, né? Foi o que aconteceu, infelizmente, veio a óbito no local. Tchau, tchau.